Olá, vamos direto ao Palácio do Planalto em Brasília, onde começa neste momento um evento de celebração de Páscoa com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe com a gente. Pode sentar. França, pode sentar. Boa tarde a todos. O objetivo dessa celebração da Páscoa e quando nós levamos a ideia junto com o ministro da Segovia, junto com o ministro Floriano, Santos Cruz, ao presidente Bolsonaro, era de podermos ter um momento de celebração da Páscoa. A Páscoa é um dos mais belos momentos da cristandade. Se nós lembrarmos, Deus enviou o Seu Filho para morrer por nós, na cruz, com um sofrimento inimaginável, trazendo duas mensagens centrais, o perdão e o amor, que são essenciais na vida de cada um de nós, ao longo de toda a nossa existência. Então, este é um momento onde todos nós abrimos um espaço no lufa-lufa do dia a dia, principalmente o presidente, nos honra muito a presença aqui da primeira-dama, a quem agradecemos, para que todos nós possamos, através da música, através da palavra que vai passar por aqui, que vem de versículos bíblicos, nós possamos primeiro receber esse imenso amor que Deus deu a cada um de nós. depois, termos a certeza de que a cada tropeço da vida, nós temos o perdão de Deus para poder nos reerguer. E, por fim, a que a gente possa, na dimensão da cruz, daquilo que vem de cima, a gente possa abrir os braços e poder difundir o amor por cada pessoa que cruzar o nosso caminho ao longo da nossa vida. O sentido é esse, o sentido da vida, o sentido da esperança, o sentido do amor e o sentido da ressurreição. Vamos, nesse momento, passar a palavra ao presidente, que vai fazer aqui a sua manifestação, e eu agradeço a presença de cada um de vocês que está aqui conosco nessa tarde. Vamos nos sentar? Isso não é um sinal que eu vou falar por muito tempo. Eu acho que a data em si já marca a importância de um evento como esse. Eu sempre tive dentro de mim que o dia que cada um de nós se conscientizar que um dia partiremos nós faremos, não o Brasil, mas o mundo diferente. Não tem preço os poucos minutos que fiquei com a garotada da escola classe 1. São pessoas puras, sem pecado, que recarregam as nossas baterias, ficamos com mais energia e aumenta a nossa responsabilidade. Eu estou quase no lado oposto da vida dessa garotada. E, juntamente com os meus ministros, todos vocês, nós temos uma responsabilidade muito, mas muito grande. Muito especial o ministro Abram Ventralber, por ser o ministro da Educação. Muitos desses jovens, senhor ministro, terão aumentado a sua chance de ser um cidadão de fato, de acordo com o trabalho que vossa excelência, ou melhor, que o senhor vier desempenhar à frente do seu ministério. Que, obviamente, há importância, como o do Marcos Poncha do seu lado, como tantos outros. Então, o momento é de reflexão, de paz, de reflexão e de cada um pensar o que aquele lá atrás, que o Pai nos enviou para nos salvar, representa para o coração de cada um. Pode ter certeza. Longe, às vezes, de um homem durão, como alguns pensam o que eu sou, eu estou subordinado à senhora Michele de Paula. Nós sequer podemos ser o que queremos ser se não tivermos uma companheira ao seu lado, e ela um companheiro. Nós nos complementamos e somos a base da sociedade, que é a família, que, volto ao querido ou ao prezado, Abrão Ventrame, também passe muito por vossa excelência, por você ou pelo Senhor, que esses valores, tão bem encarnados pela nossa querida Damares, fazer voltar ao seio da sociedade. O respeito à família, pedir bênção para o pai, pedir bênção para a mãe, para quem for cristão, seguir a religião do seu pai, para quem for espírita, evangélico, para quem não tem religião, mas que cada um garoto se mire no seu pai e sua mãe para ser melhor do que ele. Então, nesse momento de reflexão, que em nome da garotada da escola classe 1, da estrutural, que eu desejo a todos uma feliz Páscoa. E a todos vocês, meu muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, a abertura do evento de celebração de Páscoa, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Continue assistindo à TV Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho